Oi gurias, tudo bem com vocês? Eu sou a Tami e hoje eu vou gravar pra vocês mais um vídeo de looks da semana looks reais que eu uso realmente no meu dia a dia pra fazer as coisas que eu preciso fazer na minha vida então vou começar mostrando pra vocês o look de hoje. Espero muito, muito que vocês gostem e desde já não saia daqui sem se inscrever nesse canal, hein? Esse daqui, gente, vai ser o primeiro look que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, tô com batom vermelhão, talvez tenha batom no meu dente. Então se tiver batom no meu dente aí na introdução, você ignora, tá, gente? Que batom vermelho é a treva, você tira, quando você piscou já tem mais de 5 dentes batom vermelho. Enfim, gente, agora eu vou pra uma... não é reunião, mas eu fui convidada pra fazer a comemoração de 5 anos da Fragrance, uma loja aqui do shopping. Então eu tô indo pra lá agora e escolhi esse lookito, gente. É uma t-shirt bem legalzinha, ela é da C&A. I need money, eu preciso de dinheiro, don't boys, não de meninos, né? Minha vida social é que eu preciso de dinheiro, não de meninos. Isso realmente é a t-shirt da minha vida. E aí tô com esse blazerzinho por cima, por quê? Porque eu coloquei uma calça destroyed, bem destroyed, mom jeans, pantacourt. Ela é tudo, gente. Ela é calça pantacourt porque ela é mais curta, ela é destroyed, ela é mom jeans porque ela é larga. Ela é tudo que tem de moda tá nessa calça. Aí eu coloquei também um cinto aqui, aí coloquei o meu mulizinho, gente. Eu ia de salto, mas como depois do shopping, é depois da loja, eu ainda vou bater perna no shopping, eu achei que eu ia me matar de salto. E aí coloquei essa bolsinha preta porque eu gosto, porque ela é grande e acaba cabendo bastante coisa dentro. Então esse é meu lookito, gente, pra ir pro shopping resolver algumas coisinhas. Prendi o cabelo também com uma pirainha porque ele tava marcado e, sabe, tava tipo amassadinho. Achei que não ia ficar legal se ficasse solto. E cá estou eu, gente. Vou assim. Lookinho de hoje tá aprovado? Gente, segundo lookito deste vídeo de looks da semana, tô indo fazer minha unha que já tá crescendo. Quer ver? Ó, começa a crescer aqui atrás. Essa daqui quebrou. Então tô indo fazer a unha e lá no espaço que eu faço é muito frio, muito frio mesmo. Então eu sempre vou com um casaquinho, porque eles deixam o ar-condicionado ligado no 16. Eu quase congelo. Eu quase congelo. Então tô indo com uma jaquetinha jeans, gente. Eu não lembro de onde que é essa jaqueta. E também não lembro de onde é essa blusinha porque é tudo roupa velha, gente. Roupa velha porque a gente vai viajar e eu tô usando roupas que eu não vou usar na viagem. Porque aqui em Vila Velha faz um mês que só chove. Então pra secar uma roupa quando você lava, minha filha vai 15 dias no varal. E daí, ó, tô com essa blusinha aqui. Ela é assim, azulzinha de corações. Tem esse detalhezinho na gola. Aí, coloquei por dentro da calça. E aí eu vou com uma bolsinha preta normal. E tô indo com essa calça jeans, que é essa que eu lembro. Ela é da Thumb Center da minha cidade. Que são as calças que me servem. E essa sapatilha é da Constance. Super basiquinha, gente. Sabe aquele dia que você não quer, assim... Meu Deus, você coloca a roupa que você vê na frente. Que você não tem inspiração pra se vestir. Sou eu hoje. Então, além de não ter inspiração pra me vestir. Não quero usar as roupas que eu vou levar pra viajar. Então, coloquei uma roupinha assim, só mais ou menos, pra ir fazer a unha. E depois a gente também vai no mercado. E lá vou eu. Lookito aprovado, gente. Muito básico, né? Mas a vida também é feita de coisas básicas. Terceiro lookito do nosso vídeo de looks da semana, gente. Hoje eu tô indo pra um evento no shopping. Eu tenho que fazer um trabalho lá com a casa e vídeo. E aí eu escolhi esse lookito aqui, gente. É uma blusinha um pouquinho decotada. Mas ela tem esse fecho aqui que eu acho lindo. É uma blusinha assim, toda branquinha. Muito gracinha. E essa calça, gente. Só que, como eu falei, são roupas que eu tô usando, que elas são roupas mais velhinhas. Então, eu não lembro da onde são. Essa calça aqui eu acho que é a C&A, gente. Qual é a certeza que é da C&A? A blusinha eu não vou lembrar. Vou ficar devendo pra vocês. Mas ela é assim, ela é caneladinha. Quer ver? Ó. Ela é toda arriscadinha. Tô com as minhas pulseiras da 25 de março. Meu relógio da 25 de março. Meu batom, gente. Às vezes vocês perguntam. Esse daqui é o Rosé Blush, de ácido hialurônico do Boticário. As minhas unhas, ó, eu fiz ontem. Lembra que eu tava indo fazer? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como ficou bonito. Ficaram lindas, né? Eu fiz esse clarinho aqui, eu achei maravilhosas. E agora, vamos lá. Ah, e de sandalinha, gente. Tô com essa sandalinha aqui, que eu também não sei de onde que ela é. Mas ela é baixinha. Só que ela faz um pouco de barulho, ó. Mas ela é baixinha, então é super confortável pra bater perna e tal. Achei que combinou bem com o lookito. E aí eu vou pegar uma bolsa, eu vou com uma bolsa grande. Aquela minha da Arezzo, que eu já mostrei pra vocês. E esse é o look de hoje, gente. Está aprovado? Oi, amores. Mais um look do nosso vídeo de looks da semana. Hoje é domingo. Não, sábado. Doida. Hoje é sábado. E a gente tá indo no shopping almoçar. Então, coloquei aqui uma blusinha. Que, inclusive, foi a que eu gravei vídeo pra vocês essa semana. A azul. Tá um pouco escura. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ela é azul. Então, coloquei com um jeans. Esse jeans aqui, ele é da... Acho que é da C&A, gente. Ele fica no meu tornozelo. Mas, às vezes, eu dobro a barra. Às vezes, eu não dobro. Essa blusinha foi a minha mãe que me deu. Gente, eu não sei de onde ela comprou. Ela vive comprando coisa de sites da internet. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Na manga. Muito bonitinho. Ela que comprou pra mim. Não sei em qual site que ela comprou. E essa calça aqui. Acho que é da C&A. Meu mulezinho da Riachuelo. Que eu amo. Meu mule. E minha bolsinha é também da C&A, gente. A gente tá indo só no shopping almoçar. Super rapidinho. Mas, pra não sair com a cara limpa. Eu fiz uma makezinha super basicona. E agora, a gente tá indo almoçar. Espero que vocês gostem do lookito de hoje. Amores. Mais um lookito pro vídeo de hoje. Tô assim. Com um vestidinho, como diz o Bruno. Minhas roupinhas de crente. Porque é mesmo. É quase no joelho. É bem roupa de crente. Mas, gente. Eu não se ofendo, né? Pelo amor de Deus. Eu sou evangélica. Então, eu sou crente. E... É só uma brincadeira que ele tem comigo. Quando eu uso essa... Ou roupa cheia de babado. Assim, sabe? Aquelas roupas, tipo, cheia de... Tipo, de princesa. Assim. Manga bufante. Não sei o que. É cheia de laças e fitas. Ou quando eu uso, tipo... Um vestido que é, tipo, até o joelho. Assim. Ele sempre brinca. Mas... Eu... Entendo que é só uma brincadeira dele. Espero que vocês também entendam, né, gente? Porque hoje a internet tá tão cheia de mimimi. Que a gente não pode falar nada. Que todo mundo se ofende por tudo. Mas eu tô indo pro shopping gravar vídeo pra vocês. Então, eu vou com esse look. Porque quando eu vou pro shopping pra provar look e tal. Eu vou só com o vestido. Porque é muito simples e fácil de tirar e de colocar. E no calçado, ó. É só fazer isso aqui. Então, eu vou, assim, sendo o mais prática possível. E... Vamos lá. Esse vestido é da Pernambucanas. Eu comprei realmente na época que eu entrei pra igreja. Se você não sabe, eu sou evangélica da Igreja Batista. E eu comprei esse vestidinho quando eu comecei na igreja, assim. Eu queria uns vestidinhos mais comportadinhos. Porque os que eu tinha na época, né, minha filha, era um pouco pericrente. Então, eu falei, hum, acho que a gente tá precisando renovar esse guarda-roupa. Aí, eu comprei esse vestidinho na Pernambucanas, lá da minha cidade. Lá de Videira ainda. Ele é bem velhinho. Inclusive, ele tem um fiozinho puxado bem aqui, ó. Não sei se nem dá pra ver. Mas ele tem um fiozinho puxado. Ah, nem ligo não, gente. Eu uso, não tô nem aí. E aí, esse mulezinho que eu já usei um milhão de vezes da Riachuelo. Gente, até quero ver se eu encontro outro. Porque esse meu mule aqui já tá saindo andando sozinho. De tanto que eu uso ele, coitado. Ele é um guerreiro. Se teve um calçado que se pagou, foi esse. E aí, eu tô com a minha bolsa grande da Arezzo. Porque aí, eu levo várias coisas dentro pra retocar maquiagem, batom e tal. Conforme as gravações dos vídeos. Então, bora lá. E este é meu lookito. Gente, acabei de perceber que eu não finalizei esse vídeo. Então, estou vindo do futuro pra finalizar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo de looks da semana. Eu amo gravar pra vocês. Então, também me sigam lá no Insta pra vocês conferirem as fotos dos lookitos. Que eu sempre posto lá pra vocês também. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.